Olha, na última quarta-feira, o senhor Rubens fazia uma caminhada lá pelo bairro dele. O trabalhador está parado sem poder trabalhar. E por ironia do destino, autor aí do acidente que acabou deixando o seu Rubens afastado, mora no mesmo condomínio que ele. O Israel Spindola esteve por lá para conversar com esse trabalhador. Na quarta-feira da semana passada, o seu Rubens Barros Pérez, de 45 anos, foi vítima de um atropelamento. O homem que tinha uma vida ativa, hoje está assim, com muitas dores musculares e impossibilitado de trabalhar. O acidente provocou vários hematomas e dores e duas paradas cardíacas. Pergunto a ele se ele lembra daquela fadídica quarta-feira. Lembro que cheguei em casa e fui fazer caminhada e depois só lembro quando já estava no chão e o filho falava para mim, não mexer, as cabeças sangrando. Não lembro do acidente. Atropelamento, não lembro. E lembro quando fui para o UPA e depois para o hospital. Depois do acidente, sobrou o mesmo para a esposa. Tatiane teve que desdobrar nos cuidados da casa, família e com os medicamentos do marido. Tivemos que nos arrumar, nos organizar tudo novamente. Ele que levanta cedo, vai trabalhar e eu fico por conta da casa das crianças, agora aumentou um pouco mais. Agora nós temos ele para cuidar, a correria ficou maior, ele não está podendo trabalhar, ele para tomar banho precisa de ajuda, para dormir ele vai dormir sentado, à noite tem que cuidar conforme ele se mexe, na hora dele se alimentar, ele ainda não consegue se alimentar sozinho, tem que trazer com a bandeja, sentar ali e ajudar ele a fazer essa alimentação. Então, ele ficou bem limitado. Até quando essa alimentação vai durar, a gente não sabe, porque foi um acidente, ele bateu a cabeça e ele ainda sente tontura, zonzura, ele tem medo ainda de algumas coisas. Então, assim, até que o corpo recupere, quanto tempo vai levar, nós não sabemos. Então, está sendo complicado, não está sendo fácil, está sendo bem complicado, sim. Rua Jacarandá, Novo Oeste 2. Foi bem neste local que o seu Rubens estava caminhando com o seu filho, próximo das 19 horas da quarta-feira, 16 de março, quando ele foi atingido. Realmente, a rua não tem uma calçada para a pista de caminhada, mas ela é bem iluminada, são vários postes com iluminação pública. E foi neste local que ele foi atingido por um carro, um Fiat, de cor azul. E por ironia do destino ou acasos da vida, que a autora deste atropelamento morasse no mesmo condomínio que o seu Rubens. O carro ainda consta os sinais do acidente. O parabrisa está quebrado, foi bem no local onde o Rubens bateu a cabeça. Nossa equipe de reportagem encontrou com a condutora, mas ela não quis gravar. Ela só reclamou que ninguém a procurou para ouvir a sua versão. Mas quando eu pergunto como teria acontecido o acidente, veja só o que ela disse. Rubens não teve nenhuma sequela mais grave, mas se sente muito cansado. A queixa da família mesmo é de saber que a autora do acidente mora no mesmo condomínio e não os procurou para ajudar ou pelo simples pedido de desculpa. O que foi que aconteceu? Porque realmente é uma rua larga. O local onde eles estavam é um local claro. Não tem cabimento. O que aconteceu realmente não tem cabimento. O que levou, o que aconteceu na hora? Ela estava no celular. O meu filho me disse que ele olhou para trás, o carro ia vindo. Ele olhou para trás para ver a distância, porque ele estava em cima no mato caminhando e o meu esposo bem na beirada do meio fio. Então, quando ele olhou, ela estava olhando o celular que estava na mão de alguém que estava ao lado. Então, o que aconteceu? Ela estava na pista contrária, foi voltar para a pista dela, onde ela colidiu com ele. O que ela pensa no momento de ela não dar nenhuma assistência, se quer ligar para saber como que ele está, aconteceu alguma coisa, estão precisando de algo. Graças a Deus, Deus é o provedor da nossa vida. Então, não tem nos faltado. A gente está limitado em muitas coisas financeiras, vida pessoal, estamos limitados. Porém, fica a pergunta, né? O que levou a acontecer tudo isso? E o que leva a pessoa a não dar nenhum sinal de preocupação pela outra? Somos seres humanos, será que não existe mais amor entre os outros? É vizinha, se mudou, não ligou, não perguntou, não deu um sinal de preocupação. Isso é triste, né? No mundo que a gente está hoje, realmente.